Olá, aqui é o Victor Palandri e voltamos com nosso dicionário, aqui ainda na letra L temos lead. Então, lead é a pessoa que busca algum tipo de informação sobre o seu produto ou seu serviço. Então, lead é o primeiro interessado. Qual é a diferença dele para um key prospect? Key prospect é aquela pessoa-chave, aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa que está muito próxima de comprar. O lead não, o lead no caso é alguém que demonstrou o mínimo de interesse. É alguém que às vezes mandou uma mensagem no WhatsApp, que se cadastrou na sua newsletter, que agora recebe seus e-mails, recebe suas notificações. É uma pessoa que tem um grau de importância, mas ao mesmo tempo ele não é assim tão decisivo. Tanto que a conversão de lead vai depender muito, mas, por exemplo, se a gente for colocar a lista de e-mail hoje, mil pessoas numa lista de e-mail seriam mil leads, só que 15% abram os seus e-mails. Desses 15%, uma porcentagem ainda menor vai clicar no link. Então, o lead não necessariamente é aquela pessoa próxima do Gol, mas alguém que está ali em campo, que em algum momento pode tomar alguma atitude em relação à sua empresa, pode comprar, pode pedir um orçamento, mas está só sondando. Então, o objetivo da cópia é gerar cada vez mais leads para os negócios. E quanto mais leads, mais pessoas vão acabar pedindo orçamento, mais pessoas vão acabar entrando no carrinho, e assim mais dinheiro você ganha. Então, se eu sei que a cada mil leads é um compra, se eu trouxer 10 mil leads, eu vou ter 100 compras. Então, se eu trouxer 100 mil leads, eu vou ter mil compras. E dessa forma eu consigo ter a previsibilidade no meu faturamento, eu consigo saber onde eu quero chegar, como eu preciso fazer para chegar onde eu quero, e todo esse trabalho é o que faz com que a cópia consiga ser tão importante, porque o texto que você escreve, a chamada que você faz, a promessa que você cria, a oferta desenvolvida, tudo isso é relevante para que mais leads se tornem seus clientes. Beleza? É isso então, bora trabalhar, bora exercitar a cópia aí, para você gerar mais e mais leads, fazer mais e mais vendas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.